Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês do Isarei? É, eu vou, eu tô gravando aqui, primeiramente deixa seu like, aquele jeitinho, tá? E se inscreve no canal, se puder, você vai ajudar muito se inscrevendo no canal, você vai estar ajudando muito nós. Eu vim aqui pra vocês pra mostrar uma curiosidade, não anote minha casa. Tá, vamos lá atrás. Eu vou mostrar hoje minha galinha pra vocês, vamos chegar nela no já, ó. Já tamo aqui, e aí gurizada, tá chovendo, então, e meu celular não é bom, então, a câmera não tá boa e tá relampegando e chovendo. Eu vim trazer o vídeo sobre ela, mano, porque ela é minha galinha poadeira, e é o seguinte, ela tá ali, ó, tá lá, ó. Fica com medo não. Depois eu mostro um pouco da ração que eu dou pra ela. Poadeira é a galinha que, o significado de poadeira é que bota ovo, pra quem não sabe, viu? Tá se escondendo de mim. Ali ela, ó. Tá, então, gurizada, ela é minha poadeira, e eu vou trazer, eu vou mostrar os ovos dela pra vocês aqui no canal. Os ovos dela que ela botou, e um ovo que me impressionou, que é muito grande, gurizada, chega a ser até maior do que os ovos que nós compramos no mercado. Então, vamos lá, vou mostrar. Ela dorme ali naquele poeleirinho escondido da chuva, quando ela quer. Eu só tenho ela por enquanto, depois eu mostro a ração dela, porque já tá começando a chover aqui fora, vamos ver se ela botou alguma coisa. Aqui, gurizada, ó. Ela achou um lugar que ela bota sempre aqui, ó. Esse aqui tá fresquinho. E sim, dessa vez ele veio pequeno, hein, cara. Tá, mas vamos lá. Eu vou mostrar todos os outros ovos dela, que ela anda botando, viu? Vou rápido aqui dar uma lavada no ovo, que tá cheio de areia, porque ali embaixo é uma casa de areia ali, tá ligado? Ali. Daí ela cavou assim, fez um poeleirinho pra ela botar os ovos dela. É, todo dia, 8 horas da manhã, por aí, ela bota um ovo. Mas ela tem que tá bem alimentada, né? Tem que dar a ração dela tudo certinho, todo dia. Dando a ração ao certo, normal. Ela não come muito, não dá muito trabalho. Essa é a ração que eu comprei, não tá patrocinando, então eu não mostro... Olha aí, ó, que eu vim mostrando ainda. No vídeo eu corto. Aqui, ó. Essa é a ração que eu comprei, ela própria pra poadeira. E eu tô pensando em arrumar um galo pra chocar os ovos. Os ovos da galinha. Porque a poadeira, ela só bota e ela não choca. O outro que choca, o galo. Entendeu? Eu também não sabia muito disso, mas eu vou estar mais informado. Mas pra você que pensa e quer ter um investimento de ovo, Ou pro seu próprio consumo, você ir comprando umas cinco poadeiras. Ou quatro. Quatro, cinco poadeiras. Ela bota ovo todo dia a poadeira. Todo dia ela bota um ovo, como eu falei. E é ótimo, gurizada. Vale muito a pena você comprar uma poadeira. Porque todo dia você vai ter ovo com sua família. Você faz um poadeirinho tudo certinho, joga a ração, cria o viveiro. E você vai ter ovos saudáveis. Que é caipira, tá ligado, gurizada? Você vai ter ovos saudáveis pra comer. E os ovos são caipira. Dá pra comer com a surca, batida no... Aquele bagulho assim que não tem. Que faz assim com a gema. Mas enfim. Esse aqui é o ovo dela. Eu vou te mostrar a diferença desse ovo. Pro ovo que ela botou esses dias. Gente, tem a ração do gatinho, ela come que eu deixo ali, ó. Entendeu? Daí eu vou mostrar a diferença. E voltando lá, cara. Se você comprar um, vamos supor, cinco galinhas poadeira. É investimento puro. No dia que você precisar, sempre você vai estar levando ovo. Comendo sempre ovo, entendeu? Sempre você vai comer ovo. Vai dar o que? Vai dar pra você dar ovo pra sua mulher, pra sua mãe, pros seus filhos. Sempre você vai ter ovo pra comer. Então, se você quiser dar ovo pros vizinhos também, você vai poder dar. Entendeu? Eu vou mostrar a diferença desse ovo marrom. Que ela botou. Ela só bota ovo marrom. Pros ovos brancos, vocês já sabem a diferença. Vou estar trazendo aqui a cartela. Vou colocar ali em cima da... Ali já mostro pra vocês urgentemente, viu? Aqui, ó. Olha a diferença desse ovo normal que ela bota todo dia. Com ovo que ela me surpreendeu ontem. Tá, gurizada. Esse aqui é os ovos dela. Esse aqui é os ovos normais de mercado. Os ovos normais de mercado. São, logicamente, maiores. Eu vou mostrar a diferença. São maiores que o dela. Os ovos de mercado de galinha de granja. Olha lá, ó. Dá pra você notar a diferença. Deixa eu colocar aqui um lado do outro pra vocês verem. A diferença é nítida. Ó. Dá pra ver. Dá pra ver. É, mas de fato, esses ovos caipiras são os mais nutritivos pra saúde da gente. E ovo da gente. Do dia que você enjoar da galinha, você pega, mata e faz uma galinha assada na panela. E dá galinha pra sua mãe. Dá galinha pro seu pai. Dá galinha pra todo mundo. Entendeu? Pra comer uma galinhada. É muito gostoso a galinhada. Ó. E o ovo já está na minha mão. Mano, ó o tamanho desse ovo. Ó a diferença, gente. Olha só a diferença. Cara, esse ovo é muito grande, gente. Ele é bem oval mesmo. Eu vou pedir pra minha esposa segurar meu ovo aqui pra mostrar pra vocês, gente. É, por favor. Meu filho ali tá... Tá mamando, Ezequiel. Larissa, dá um oi pro canal. Dá um oi. A câmera é um lixo, gente? Sim, gente. Porque me ajuda em comprar um celular novo pra gravar pra vocês. Ezequiel chorando, comendo pano da mãe ali, ó. Comendo a camiseta da mãe. Enfim, olha lá o ovo, gente. Vou sempre trazer o vídeo. Se eu comprar o galo também, o galo índia. Qualquer galo aí pra chocar os ovos. Pra ver os pintinhos. Agora imagina o tamanho do pintinho que sai do ovo. Sai um pintão desse ovo aqui, gente. Sai aquele pinto. Ó. Ó essa aqui, ó a cara dela rindo, sem graça. Gente, olha aqui o tamanho desse ovo. Que ovão. Que ovo. Não vai sair um pintão dentro dele, gente? Se for só... Imagina chocar um trem desse. A galinha chocar um trem desse. Então, gente. Se vocês apoiam. Se vocês apoiam. Que eu pego o ovo da galinha. Os ovos. Pra chocar o pinto. É... Deixa o choco pinto no canal. Escreve aí no comentário. Choco pinto. Que é o pintinho da galinha. Na verdade, não. É o... O passarinho que passa aí dentro. Tá chovendo aqui. Tá chovendo tudo aqui. E... É assim que eu deixo o meu vídeo pra vocês. Espero que vocês... Tenham gostado. Minha galinha tá bem. Depois eu vou dar uma olhada nela. E... É isso aí, gurizada. Esse aqui é o Val. E... Gurizada. Eu vou estar sempre trazendo vídeo pro canal pra vocês direto agora. É... Eu vou estar tentando fazer de tudo pra estar aqui com vocês. E... Enfim, muito obrigado. Espero que vocês gostem do vídeo. E até a próxima. Tchau.